Antes da gente ir para o tutorial em si eu queria só explicar uma coisa rápida aqui de como a profundidade de campo funciona numa foto eu tenho aqui essa paisagem e nessa paisagem a gente tem aqui uma árvore eu vou botar aqui só uma moita tá aqui a gente tem outra moita e aqui a gente tem essa esfera flutuando que é o que a gente vai fotografar e aqui a gente tem o nosso fotógrafo segurando a câmera dele aqui essa linha marca o sensor da câmera e aqui marca o ponto que ela tá focando então aqui é o ponto focal e aqui é o sensor essa distância do sensor até o ponto focal é a nossa distância focal nosso amigo aqui tá tirando a foto em f2 então a nossa profundidade de campo vai ficar algo vamos supor assim essa aqui é a profundidade de campo quer dizer que daqui para cá e daqui para cá do ponto focal eu ainda tenho uma imagem em foco e quanto mais longe eu fico do ponto focal tanto para trás como para frente mais desfocado fica aqui vai estar com um focado vamos supor no valor 2 8 16 aí aqui a gente tem só uma nuvem e o nosso solzinho aí aqui vai estar bem desfocado quanto mais longe mais desfocado agora vou duplicar isso aqui tudo nosso amigo aqui vai tirar foto agora em f11 a distância focal continua a mesma o ponto que ele tá focando quando continua o mesmo na nossa esfera só que o que vai acontecer com a profundidade de campo ela vai aumentar tanto para frente fazer menos aqui né quanto para trás aí aqui em f11 o nosso objeto continua em foco e essas duas moitas aqui vão vão passar a ficar em foco também a árvore que vai continuar em foco mas se aqui tá um oito vai passar para um dois o céu tá com 16 vai passar para um oito entendeu os outros itens quanto mais longe mais focado continua valendo e quanto mais perto mais desfocado só que vai ser menos desfocado vai ter menos plana né no tanto no no fundo quanto nos objetos que tiverem à frente do ponto foco focal que é essa esfera tá aí o seguinte além da nossa abertura que quanto maior tá algumas pessoas confundem isso abertura maior o número é menor abertura menor o número maior é que o esse número aqui pelo qual tá dividindo o f né seria f sobre 2 então quanto maior o número que tu dividir menor vai ser o resultado é só lembrar que não é f11 é f por 11 nem só o tamanho da abertura influencia na profundidade de campo a distância focal também quanto mais perto eu tiver do ponto focal vamos pouco nosso fotógrafo ande até aqui menor é a profundidade de campo ou seja aqui essa profundidade de campo com ele nesse local se for para cá ele vai diminuir para sei lá aqui tendo isso em mente nosso amigo agora vai tirar uma foto de um prato fingir que isso é um prato aqui tá sendo a fumacinha e tudo o nosso amigo toca a câmera enfiada aqui quase dentro do prato isso aqui é a lente tirando a foto vamos supor 2.5 como a distância do sensor até o ponto focal ele tá focando aqui no meio do prato em centímetros agora a profundidade de campo e com abertura grande a profundidade de campo vai ficar um negocinho assim ou seja ele vai ficar só o meio do prato e se ele focar tentar focar aqui ele vai focar só o fundo do prato ou só a parte da frente do prato que o que a gente vai fazer a gente vai tirar uma foto assim outra foto assim e outra foto assim focando os três pontos e no photoshop ele vai juntar várias fotos com pontos focais diferentes ea gente vai unir elas e vai ter um prato todo em foco por isso que eu falo aumentar artificialmente a profundidade de campo agora vamos pro lightroom eu tenho essa foto onde a parte da frente saiu em foco essa parte da palha aqui depois um pouquinho mais adentro que o início do queijo o meio e o fundo eu tirei a foto com a câmera e um tripé para eu ter exatamente praticamente a mesma posição e o mesmo ângulo a mesma perspectiva do prato tentar usar essa técnica segurando a câmera com a mão é possível que funcione mas o ideal mesmo o resultado é garantido se tu tirar a foto com a câmera em um tripé uma vez que tu já tem as tuas fotos e já fez o tratamento que tu gostaria aqui no lightroom segurando o shift você vai clicar na primeira e na última para selecionar todas as fotos botão direito, botão direito, edit in, open as layers em photoshop, o último item agora com todos os meus arquivos carregados aqui no photoshop eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer lá clicar no primeiro, segurar o shift, clicar no último e agora eu vou em edit, auto align layers com auto, pode deixar no auto aqui, ok photoshop vai automaticamente alinhar todas as camadas do documento pronto, aqui tu pode clicar no olhinho aqui para conferir se está tudo realmente alinhado e a gente pode ver que as fotos estão perfeitamente alinhadas então o próximo passo é ainda com todas as camadas selecionadas edit, auto blend layers aqui tem duas opções, panorama, stack images panorama é caso tu quiser unir fotos que estão uma do lado da outra que não é o nosso caso, é esse stack images que é uma foto em cima da outra que na imagem dá para ter uma ideia do que ele faz então aqui o solzinho desfocado e a montanha em foco juntando todas as fotos fica tudo em foco vai estar ok aqui agora o photoshop gerou essas máscaras automaticamente e tu pode ver aqui que a gente tem todo o prato em foco agora eu vou fazer uma comparação, duplicar essa camada, jogar ela em cima segurando shift, clicar na máscara para desligar ela para a gente fazer uma comparação a foto antes e depois pode ver que essa palha, aqui onde dá para ver melhor a palha na frente e no fundo ela está totalmente em foco agora bom, essa foi a dica se te foi útil, se te ajudou de alguma forma não esquece de deixar o like, o comentário e seguir o canal para continuar acompanhando os vídeos valeu! salão! ... Transcrição e Legendas Pedro Negri